Trabalhadores dos Correios de todo o país entraram hoje no segundo dia de greve. Em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho reuniu representantes da empresa e sindicatos da categoria para uma tentativa de conciliação. Mas sem o diálogo por parte da direção da estatal, a solução ficou para o mês que vem. A reportagem é de Welson Kalinowski. A audiência com duração de mais de cinco horas foi a primeira e também a última para a tentativa de conciliação entre os Correios e os trabalhadores da empresa, em greve desde esta quarta-feira em todo o país. O ministro do Superior Tribunal do Trabalho tentou por diversas vezes convencer os representantes da estatal a dialogar. Foram quatro paralisações durante a audiência, com conversas a portas fechadas, mas não teve jeito. Maurício Godinho Delgado impôs algumas regras até que se ajuize o dissídio coletivo. Em data marcada para o próximo dia 2 de outubro, o ministro determinou que não há abuso de greve, mas que 70% do serviço considerado essencial deve ser mantido. Os sindicatos, federações e confederações têm de amanhã até a próxima terça-feira para realizar as assembleias. Direitos e benefícios que já haviam sido acertados até o dia 31 de julho serão mantidos até o anúncio do dissídio. Possíveis descontos salariais ou compensações relacionadas ao período de greve serão definidos entre a empresa e trabalhadores somente a partir do mês que vem. A gente está propondo a reedição do acordo coletivo, a manutenção de todas as cláusulas, mas aí a empresa quer mexer em adicionais, ela quer reduzir o vale alimentação, vale refeição e dessa forma não tem como ter um acordo. Estamos enfrentando algumas dificuldades com o nosso plano de saúde, desde o julgamento ano passado em que estabeleceu-se alguns critérios de contribuição elevando a participação dos trabalhadores, o que vem onerando e em contrapartida o oferecimento dessa prestação de serviço, ela está sendo dificultada pela empresa. Então a gente está tendo muitas restrições ao atendimento no plano de saúde. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.